Então galera, trazendo aqui Marlos Viana, fazendo algo que vocês não tinham visto ainda esse ano, gente. O que será, hein galera? Mas já adianto, vocês vão gostar, hein? E céu de olho nos stories, tudo sobre o seu artista favorito, beleza? Se você não for inscrito aqui no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, se outras pessoas também podem assistir o vídeo e ativa o sino. Sempre que tiver vídeo novo, YouTube entrega na hora, beleza? Simbora curtir Marlos Viana e Andressa Viana. Simbora pro vídeo. O Brasil, por exemplo, estão... E aí E aí E aí E aí E aí